Oi gente, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Já ia eu, gente, altiando o som. Vocês sabem que a minha voz já é bem alta, mas com uma bebê em casa, temos aqui pra lá baixo. E gente, agora são nove e dez da manhã. A Alice já acordou, viu gente? Já tava acordada. É, eu tava com ela lá fora, já tomou banho de sol, já troquei ela. E já tá, gente, dormindo de novo. Mas a Alice não deu um pico de trabalho de noite, gente. Assim, não deu de jeito nenhum. Eu devo ter acordado umas duas vezes a três só pra amamentar ela. E em algumas vezes na noite, eu até troquei ela, ela dormindo. Foi só porque eu vi que ela não tava acordando pra trocar a fralda dela. E aí eu fui, troquei. E aí ela acordou pelo fato de eu tá trocando ela. Aproveitei e já amamentei ela. Amamentei com a mamadeira. E aí, gente, ela tá aqui já dormindo. O André não tá aqui. O André saiu era antes das sete horas, porque como eu até tinha falado pra vocês ontem. O André também falou ontem, né? Que hoje ele ia trocar o retrovisor para a brisa do carro. E graças a meu bom Deus, já tá trocando. O André mandou mensagem pra mim, era oito e quarenta. Que já tava já nas etapas finais. Só que ia ter que esperar secar. Tudo certinho pra poder ele sair de lá e vir embora pra casa. Mas graças a Deus, gente, o negócio do para-brisa foi resolvido hoje. E eu tô falando alto, viu, gente? Agora é que eu lembrei. Deixa eu mostrar pra vocês como que a pituquinha, a pituquinha, gente, tá assim. Quem colocou a chuquitinha na boca dela foi a Gabriel. Porque eu fui no banheiro, ela lava meu rosto. E aí ela chorou. Aí a Gabriel colocou a chuquitinha. Olha aí a espirada que ela deu. Cadê? Abolotinha. Deixar dormir, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu já separei todos esses cobertores aqui pra lavar, né? Aí já coloquei aqui no chão, porque eu já vou levar lá pra lavar. Vou aproveitar a máquina e já vou lavar. Porque esses lençóis aqui são grosso pra lavar na mão. E aí, eu já vou lavar agora também. Já colocar pra lavar, pra bater. Tem umas roupas aqui, que eu também vou levar pra lá pra lavar. Aqui tá as coisinhas da Alice, que eu ainda nem organizei. Eu quero tirar daqui e organizar, mas nem adianta, né? Porque depois eu vou deixar aí, porque fica mais prático ainda pra Mayra levar, né? Quando Mayra vir, aí já tá tudo no cantinho. Eu vou só tirando o que precisa mesmo usar. Eu tô mantendo essa porta aberta, eu vou deixando ela assim, aberta. Porque aí, qualquer chorinho de Alice, aí a gente escuta. Porque senão não dá pra ouvir o choro dela. Tem umas coisinhas aqui no carrinho dela, que eu também vou lavar. Esse paninho aqui dela, ela gofou nele, então eu também vou lavar esse lençozinho. A roupinha dela, que ela veio onde? Tava tão fofa, né, gente, nessa roupa aqui. Aí eu vou lavar. Também vou colocar, inaugurar, gente, a máquina hoje, né, aqui na casa. Porque a máquina nunca teve aqui nessa casa desse jeito. Quando a máquina tava aqui, vocês lembram que ela ficava no chão aqui, né? Aqui em barro e tudo. Aí quando fez essa área, fez tudo, aí eu já não tava mais com a máquina. Ela ficava aqui até num barranco. Vocês lembram, gente? Tudo de barro. A André colocava umas tábuas, né, pra colocar a máquina em cima. Agora que ela tá inaugurando a nossa casa aqui, já toda desse jeito que tá. Aqui tá uma bagunça, gente. Porque a André vai jogando tudo que ele mexe aqui em cima. Então, é muito difícil pra organizar essa parte aqui, né? Aí vai ficando bagunça assim. Eu improvisei esse fio aqui, ó. Porque a André não tava aqui pra improvisar. Aí eu improvisei essa extensão. Ela aqui. Aí coloquei ela aqui. A André tinha falado pra mim colocar ela lá por cima. Mas eu não coloquei ainda. Talvez eu coloque ela ali, ó. Por cima do pau. E aí ela chega aqui na máquina. Porque essa outra extensão que tem é 220. E a máquina é 110. Então, não daria certo, né? Aí eu tive que virar ela assim. Por conta que a André ainda não fez o lugar aqui pra descer a água. Aí ela vai ter que descer aqui dentro do tanque aqui mesmo. E aí se eu virasse ela pra lá, essa mangueira não cabia pra chegar até aqui. Aí hoje eu vou lavar roupa com tudo no improviso, né? Depois a André vai arrumar provavelmente amanhã. A André já arrume aí essa máquina. Gente, hoje é sexta-feira. Sexta-feira, dia 12 de julho. E eu, Mayra, amanhã. Amanhã no sábado. Acho que Mayra vai vir com Marcelinho pra pegar a Alice. Aí ela já vai vir e já dorme aqui. E já fica até o domingo, né? Aí já volta no domingo com a Alice, com o Marcelinho, com tudo. Então tá quase que certo que Marcelinho vai vir amanhã pra dormir aqui. Porque tem muito tempo que Marcelinho não dorme aqui. Marcelinho tava vindo só no domingo e voltava no domingo mesmo. Mas pelo que Mayra falou comigo ontem, aí elas vão vir amanhã e aí volta só no domingo. Então a Alice vai ficar aqui, ó, gente. Quinta, sexta, sábado e só volta no domingo. Então quatro dias. Acho que Maria vem também, porque Maria vai chegar de Brasília amanhã. Aí vai vir também. Então esse final de semana nossa casa vai tá cheia. Se Deus quiser. Tô conversando com vocês e já juntando as roupas pra colocar aqui pra ir batendo. Mas primeiro eu vou trazer aqueles lençol lá. Porque aí eu já me livro deles. E deixa só as roupas, né? Pra coisar. Tem tanto tempo que eu não lavo roupa na máquina, gente. Que já até desacostumei, viu? Falar do que eu ia primeiro começar a bater os lençol grosso. Mas não. Os lençol eu vou deixar pra bater por último. Vou bater primeiro as roupas. Porque roupa tem mais volume. Então me livrando das roupas. É mais fácil pra mim. Agora eu vou tentar colocar isso aqui. Em cima. Fica mais fácil. Porque do jeito que tava. Tava feio. Pra ficar mais fácil não, né gente? Fica mais bonito. Muito feio. Pronto. Agora pelo menos não ficou com aquele fio baixinho aqui pendurado. Não, baixinho ficou. Mas não tão baixo. Aí a André falou que hoje... Vai arrumar essa tomada aqui certinho. Pra mim colocar que aí... Melhor. Pronto. Agora tirou aquele fio daqui mesmo. Só tem que ter cuidado com essa aqui. Mas tá longe. Essa daqui é 220. Aí agora eu vou fazer assim mesmo. Vou colocar... As roupas aqui... Tipo... Roupa mesmo normal. Eu já tava tendo bastante roupa. Porque como vocês sabem, faltou água aqui no sábado. Gente, prontinho. Já coloquei pra encher. Já coloquei os produtos aqui, ó. Já tá enchendo. Essa partezinha aqui, ó. Graças a Deus, não atrapalhou nada. Graças a Deus, quando o pau caiu, não quebrou. Foi essa parte aqui, né? Quebrou só essa daqui. Eu já quero até pesquisar... Pra mim comprar. Já pela internet. Eu encontrei no Mercado Livre. Então, eu já vou fazer o pedido... Dela certinho. A gente tem que colocar os quilos... Que ela tem, né? A marca. Tudo direitinho. Pra vir certo. Pra vir na medida certinha. Mas o importante é que tá funcionando aqui, ó. Gente, já tá aqui pra bater. Depois eu vou colocar essas outras aqui. Por último, é que eu vou lavar os lençóis. Vou acender o fogo também daqui a pouquinho. Pra mim colocar o feijão no fogo. Mas, eu vou aqui, gente. Dá uma olhada que eu escutei uns gritos. E eu acho... Acho não. Tenho certeza que é de Alice. A não ser que ela dormiu de novo. Dormiu nada. Eu já vim lá batendo. Aqui, ó. Ei, vovó. Vamos acender a luz? Pra ver que clareou? Ei, vovó. Vamos dar bom dia agora acordadinha assim pra vovô ver. Vamos? Vamos dar bom dia. Por que que você tava chorando assim? O que que aconteceu? Tava com saudade da vovó? Tava com saudade da vovó? Era a boquinha. Ela faz cada gesto, gente. Com a boquinha. Né, vovó? Ó agora, gente. Tô parecendo um ursinho rosa. Eu vou levar ela lá pra sala. Pra deixar ela no carrinho de bebê. Porque lá ela fica olhando pra mim. Fica olhando pra todo lado. Ai, eu vou levantando ela pro pezinho. Ela gosta de fazer isso, ó. E aí, lá ela fica de boa. Não fica de boa? Você fica de boa, vovó? De que eu fico, gente? Olha o tamanho desses cabelos. Olha o tamanho dos cabelos dessa menina. Já podia até colocar umas presilhinhas assim, ó. Bonitinha, né, vovó? Olha o tanto de cabelo dessa menina, ó. A mãe dela tinha cabelo quando era bebê. Mas não era tanto desse jeito, não. Quem tinha, gente, muito cabelo mesmo quando era bebezinho. Era Andrezinho. Eu vou até deixar uma fotozinha aqui dele, de Andrezinho. Pra vocês verem, gente. A foto que eu mostrei aqui pra vocês de Andrezinho. Ele tinha 21 dias. E assim, ele era bem gordo. Andrezinho já nasceu gordo, né? Andrezinho já nasceu com 4 quilos. E aí, assim, Andrezinho era um bebê muito, muito gordo, fofo. Lindão da mamãe. Agora tá com 20 anos, gente. Por incrível que pareça, né? Passa muito rápido o tempo. E, gente, eu vejo que vocês se preocupam quando a gente segura a Alice, né? Assim, em pé. Mas, ó, a gente segura com cuidado. Tá vendo, gente? Encaixa a mão assim. De um jeito que não dá pra ela tropicar, né? Pra ela cair pra frente. E eu segurei meus meninos todos assim, né? A gente segura com cuidadozinho. E eles vão mantendo a cabeça firme, ó. Mas eu sei que tem que ter cuidado por conta pra não quebrar as costinhas, né? O osso das costinhas. Mas a gente sempre segura dando um apoio assim, ó. Com a mão. Agora deixa eu arrumar um cantinho aqui pra Alice ficar. A gente trouxe o carrinho pra cá. Olha ela olhando. E eu deixei esse carrinho um pouquinho inclinado assim, ó. Pra poder ela ficar tendo a visão de onde a gente tá. Porque se ela não vê a gente, aí ela começa a chorar. Então, eu trouxe com o carrinho pra cá. Deixei assim porque se eu tiver aqui no fogão ali, ó. Onde eu vou ficar. Aí ela daqui, ela consegue ver. Olha ela olhando pra cá, ó. Ela curia demais, gente. Eu nunca vi desse jeito. Aí, ó. Tá vendo? Eu fico ali acendendo o fogo. E ela aqui fica me vendo. E não fica tão perto do fogo também. Tiro a chupeta. Agora vai chorar, ó. É só pegar impulso, né, Alice? Vocês viram, né, gente? Ó. É só pegar impulso. E ela não tá com fome, não. Mas daqui a pouquinho eu vou dar outra mamadeira a ela. Porque não faz muito tempo que ela mamou a mamadeira, não. Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma já. E já dou pra ela. Ó, tirou a chupeta. Tirou. Tirou, vovó. Tirei. Porque eu não quero pepeta. Tirou aí, vovó. Pronto. Eu tô achando que ela quer mamadeira. Mas a barriguinha dela tá cheia, gente, ó. Vou colocar água pra esquentar aqui. De Alice. Já coloquei na mamadeira. Separei. E ela tá aqui, ó, gente. Separei um fígado. Aqui, ó. Que eu vou fazer hoje pro almoço. E aqui também é uma carne de porco. Que eu vou colocar essa carne aqui no feijão. Aí eu vou colocar também pra descongelar no micro-ondas. Só a carne. O fígado eu não vou descongelar no micro-ondas, não. É... Vou colocar esse feijão aqui nessa água. Esse feijão aqui, gente, era pra mim ter deixado ele de molho. Só que aí eu esqueci. Então eu vou deixar ele só por um tempinho aqui. E aí depois eu... Eu vejo o que eu faço com ele, né? Ó. Aí quando eu for tirando daqui de dentro, gente, eu vou escolhendo, né? Escolhendo assim, olhando pra ver se tem alguma pedrinha ou alguma coisa. Porque como eu tô com essa pitucha aqui no braço, eu não tenho como escolher ele agora, né? É como ver se ele tem alguma sujeirinha, alguma pedrinha. E eu preciso colocar ele de molho, nem que seja por um pouquinho de tempo. Pra sair um pouco a cor que ele tem. E eu não tenho esse tempo agora pra fazer isso, já que eu vou ter que dar a mamadeira à Alice. Eu prefiro deixar ele aí na água, arrumar a mamadeira da Alice, dar pra Alice. E aí depois eu arrumo o feijão também. Ó, já desligou, então eu já vou fazer a mamadeira dela. Os meninos nunca foram de me atrapalhar a fazer nada, nada. Eu sempre fiz tudo. Fiz comida até a boca, eu lavava com os meninos, com o menino no braço. E assim, ah, o menino acordou, tá ali chorando ou querendo o braço, com manha. Ou seja lá o que fazer, porque fala de manha e tudo. E aí assim, não conseguem fazer mais nada. Por conta que tem que olhar o bebê. Eu fazia tudo. E olha que na minha época não tinha carrinho, não tinha nada disso não. Era dentro de uma bacia mesmo, os meninos sentados. E aí a gente dava um jeito. Porque antigamente tudo era mais difícil pra gente, né? Hoje em dia é máquina que tem de lavar, é o fogão a gás que tem pra cozinhar. Antigamente era lenha, 100% na lenha, lavar a roupa na mão, buscar água longe. Na cabeça não tinha algo encanado em casa saindo da pia igual tem aqui. E aí, era assim, era complicado. A gente já mamou, dormiu. Eu vou deixar ela aqui. Deixar ela lá mesmo. Aí vou colocar o feijão no fogo. E a André não chegou ainda, gente. Tá até demorando. Ó, o fogo apagou, mas agora dá pra mim arrumar. Agora a Alice tá dormindo. Então agora eu fico mais tranquila pra arrumar o fogo. Quando a Alice tá acordada, ela fica chorando. Igual ela tava. Porque eu tava com fome. Aí eu não ia conseguir ficar aqui mexendo no fogo. Tem choro de criança que a gente consegue relevar. Quando é aquele chorinho mais de manha. Esse chorinho assim. Mas tem choro de criança que é aquele choro desesperado. Sabe? Que a gente não consegue. Eu não consigo, gente. Deixar chorando. Assim, se for aquele chorinho só, tipo, como se fosse aquele chorinho de birra. Aquele chorinho só mais paradinho. Agora aquele choro de desespero. Que é o choro de fome e de sono. Aí eu não consigo deixar de jeito nenhum. Agora ele pega. Agora eu vou só arrumar o feijão. Já trago pra aqui. Já vou colocar arroz também no fogo. Porque já são 10 horas. Então eu já tenho que colocar o arroz também. O novo enxergamento é esse almoço. Ó, gente. Eu já lavei o feijão. Já coloquei a carne e uns temperinhos pra ir refogando. Acredito eu que já refogou. Já tá bom. Eu vou colocar todo o feijão aqui, ó. Vou colocar água e deixar cozinhar. Nessa boca de cá eu vou colocar o arroz. Que aí o arroz já vai cozinhando também desse lado de cá. Que aí o arroz já vai fazer. Já lavei todos os fraquinhos, né? As louças que estavam aqui sujas. Que era mais panela. Essas coisas assim que Gabriel não lava lá dentro de casa. Aí eu lavo aqui fora. Ali tem só a forma daquele bolo que eu fiz. Que tá com a sobra de comida. Que aí eu vou jogar lá pra baixo. Aí depois eu jogo e lavo essa forma também. Mas aqui já tá tudo limpo, né? Só esperando pra guardar. Eu já tirei o arroz do fogo também, ó. O arroz já ficou pronto. Tirei o feijão só, gente. Que eu esqueci esse feijão no fogo. Esqueci de marcar os minutos. Eu acredito que ele deve ter ficado uns 10 minutos no fogo. Eu falava pra vocês que o André ia trazer areia. Mas o André não vai trazer areia. Ele mandou mensagem pra mim falando que não tem como trazer areia. E a brita que ele ia trazer hoje por conta de peso. Como trocou o para-brisa hoje. Não pode colocar peso na caminhonete. Pra não forçar os lados, né? Os cantos que foi colado, né? Porque o vidro foi colado. Então não pode colocar peso. Pra não forçar. André disse que acha que pra colocar peso mesmo. Só lá pra segunda-feira. Mas como a gente ainda vai ter que mexer em outras coisas aqui. Ainda temos areia. Ainda tem uma sobra de areia. Tem dois sacos de cimento. Dá pra ir mexendo. Aí segunda-feira a gente vai lá na cidade. E compra, né? Areia. A gente não. Talvez o André vá. Ah, eu vou ter que ir também. Porque eu vou pra ir no oftalmologista. Eu aproveito e na segunda-feira vou também. Já vejo isso do meu óculos e a gente aproveita. E compra já areia e tudo. Porque não adianta, né gente? Pagou caro até pra colocar o para-brisa. E depois tacar peso em cima. Abrir. Quebrar. Perder garantia e tudo. Aí não compensa, né? Coisa desnecessária. É agora eu vou cortar o fígado. Pra colocar pra ir fritando. Enquanto a Alice não fica enjoada. Porque na hora que ela acordar mesmo. Eu já vou dar um banho nela. Porque agora já são quase meio-dia. E ela não tomou banho. O último banho que eu dei nela foi aquele que eu mostrei pra vocês ontem. Quando a gente chegou da cidade. Então hoje ela já deve estar doidinha por um banho. Eu já ia começar a arrumar o fígado. Aqui agora. E aí escuto que o André já tá chegando. Já chegou na verdade. E o sol hoje tá quente. Ah, ele vai descer lá pra baixo. É. Acho que ele vai colocar na sombra. Tira esse mamão aqui que já tá quase maduro. Tira ele pra madurar dentro de casa. Você comprou o remédio pra gripe? E eu também não lembrei mais, né? É. Pedir pra Marcelinho trazer amanhã. André, então não chegue muito perto de Alice não. Que você tá gripado, viu? Depois ela fica do... Que a cola, como você consegue, solta, sabe? Uhum. Aí vê, se ela sopra aqui na sombra, sopra. Seca na sombra. Porque aí ela seca lente aí, até amanhã. É. E deixa o fio aqui embaixo. Pra fazer uma colagem de perfeição. A torre daqui pra uma desperfeição. Vixe, sério? É, mas é que é fácil. Tem que ter cuidado, né, André? Porque assim, não foi barato, né? É, porque ele falou que não tem garantia. Tem que eu existo. Eu não tenho garantia, eu não existe. Me dá nota que... Ele parece que é mais escuro ou não? Ou é normal assim? É a mesma coisa? É original. Ah. Não gostei. Não, não é que eu não gostei. Aqui você tá... Aqui é entrada. Entra, André. Mas o que eu faço? Eu ponho esse pé bono aqui, ó. E colo ela aqui. Entendeu? Uhum. Mas a melhor coisa que fez foi ter encontrado aqui, né? Não ter encontrado pela internet. Ó, gente, perfeitinho já. Trocadinho. Aqui, graças a Deus. Agora é ter cuidado. Não pode deixar mais lá na frente, não, André. Conta de pedra. Porque foi por uma... Uma horinha só que André deixou lá fora. Trincou. Foi uma pedra que bateu aqui, ó. No outro. E trincou tudo. Mais solta. Então tem que levar lá, André. Vai aqui. É, tem... A cola, às vezes, não secou 100%. É, tem que deixar aqui. Como tá quente, né, também... É. Essa borracha precisou você pagar por ela? Pagou por ela. Pagou por ela. Olha se isso aqui tá... Tá também, Renan. Tá solto? É, tá lá. Eu vou lá, André. Olha a Alice. Mas você não vai poder pegar ela. Porque você tá gripado. Eu já vou lá. Porque ela tá chamando. Tá os gritos. Corre, 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 corre. Olha, ela chama. Daqui a pouco ela perde a paciência. Corre, Marcela. Olha como tá lindo o pé de pé. Corre pra pegar a petuxinha. André não tá podendo pegar ela. Porque o André tá gripado. Oi, vovó. Oi. Oi. Oi, vovó. Ó, distância, viu, vovô? A gente tá sendo uma dificuldade pra manter o André distante de Alice. Tem um metro, né? É porque ele tá gripando, gente. Eu fico morrendo de medo de pegar a gripe nela. E por isso que eu tô falando. A pasta de Alice. Ela nasceu de pás da Alice. Sim, mas aí curou. Eu já tirei essa outra roupa aqui que eu tinha deixado, gente. Ela com essa aqui que eu coloquei por cima. Dessa outra aqui que eu tinha colocado mais cedo. Agora eu já vou tirar essa. Pra já dar... Ó, André. Não pode ver um celular mesmo, viu? Não pode ver um celular essa menina. Aí eu tava aqui separando o lookzinho dela. Ela vai vestir esse bórezinho rosinha da Minnie. Com essa botinha que ela escolheu. Quando eu mostrei pra ela, ela riu. Então vai ser essa aqui. A fralda. A calça comprida branca, né? Minha pomadinha. Minha pomadinha. A toa, André. Vou pegar que já tá bom. E a... O lencinho. É... Eu tô pegando água aqui, gente. Pra dar banho nela. Aí eu vou dar aqui mesmo. Dar o banho nela aqui. Conte pro pessoal que você já tomou banho. Conte. Conte pro pessoal que você já tomou banho. É... Já tá achado. Mãe. Ela falou em seu look rosa e branco. Pois é. Só não tem com que pincel o cabelo. Porque mamãe esqueceu. Foi. Foi, vovó. Foi. Eu sei. Foi eu não. Foi sua mãe. Não. Eu? Sim. Sim. É. 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 Cabelinho. Roupinha. Pra ficar ceirosa. Pra vovó cheirar. A vovó não pode cheirar. Então é só vovô. É só vovó que vai aproveitar tudo. Vovó. É. É só da vovó. É só da vovó. Do vovô não. Do vovô não. E da mamãe? É. Da mamãe não. É da vovó? Não. Ô vovô cheirar. Peguei. Desse. Não. É só minha que ela falou André. Já que você não pode pegar nela. Então é só minha. É da vovó? Tá vendo André? Pronto, gente. Banho tomado. Mas o estresse dela agora é por mamadeira. Então vamos arrumar a mamadeira. O que? Ah, tá André. É pra centrifugar já. Ah, tá. Aí tá bom. Né? A André falou que a máquina tá jogando água. Mas é porque ela já tá já centrifugando. Aqui, ó. Aí ela vai caindo ali dentro. Aí já tá na última já. Vou fazer a mamadeira dela. Mas antes, gente, de eu fazer a mamadeira dela. Eu vou dar uma conferida no feijão. Porque se não ficou pronto. Aí eu vou e já coloco no fogo de novo. Mas deixa eu lavar a minha mão. Que só tá cheirando a perfume de Alice. Mamou, tomou água, arrotou. Já tá dormindo de novo. Eu posso deixar o travesseiro assim. Porque quando ela mexe, ela não assusta muito. Aí pensa que tem alguém perto dela. E aí dorme. Aí eu escoro de um lado e escoro do outro. Com meus meninos, eu sempre fazia isso. Porque aí eles tinham uma sensação que tinha sempre alguém por perto deles. Gente, eu já coloquei o fígado aqui pra ir fritando, né? Pra ir arrumando ele. Passei um pouco de feijão pra essa vasilha aqui menor. E aqui tá dando pra vocês verem como que ele ficou. Vê se o feijão tá gostoso. Aí eu vou só deixar ele ferver aqui um pouco. E depois eu tiro. Pra aproveitar, já vou tirar essas roupas aqui. Pra mim já colocar. É aquelas outras ali já pra ir batendo. Tchau. 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 Amém. A roupa, né, primeira batida, eu já coloquei aqui no arame. As da Alice, eu lavei na mão, porque era pouquinha, foi só essas aqui mesmo. Aquela tomou banho, nem lavei ainda, mas essas aqui eram poucas, pouca roupinha assim. Aí eu lavei na mão mesmo, a roupa dela é limpinha, é só passar o sabãozinho, o amaciante e pronto. O tamanho das roupas, gente, bem pequenininha. E elas estão quase secas, né, na máquina sai quase sequinha. Ó, gente, eu vou tirar o fígado do fogo, que já tá pronto, você não vai almoçar agora não, né? Não, não, eu tô terminando o negócio ali. André, chegou, quando ele chegou, a gente tomou café, não foi, você ainda comeu. Agora, gente, já são uma... E agora já é um e pouco da tarde, ó, um e pouco já. Porque o meu carro falta só sem pôr uma luz da praca traseira, né? Ah, tá. Ela não tá acendendo, eu tô colocando, né? Só pra colocar no lugar, né? Não deixa que tá faltando alguma coisa, faltando um pedacinho de fio. Mas fio é bom que você tem demais. Fio, André, tem demais. Então, gente, aqui o almoço já tá pronto. Eu tô ficando nenhum fastio pra comer, eu já não tomei café da manhã. E agora é um e pouco da tarde e eu não tô com fome, André. Vou comer, talvez, só pelo fato de ter que comer alguma coisa. Mas, gente, eu já ia começar aqui a dar uma organizada aqui nessa parte aqui da casa. Só varrer o chão mesmo, passar um paninho pra refrescar a casa, né? Pra ficar fresquinha. Alice, tá quase embora. Alice, tá quase embora. Eu ia falar, gente, que era... Ela foi até lá e voltou. Ela não pode me ver, não. Porque se ela... Ela não conseguiu atrasar o braço. Mãe... O ventilador tá ligado no franquinho dali, ó. Ela tá olhando, tá olhando. Não é pro vento, né? O ventilador tá pra baixo. Ela tá olhando. É porque ele mexe. Eu acho que é isso mesmo, ó. Terminei de fazer a mudancinha e eu parei pra vir colocar Alice pra dormir. Pra vir dar a mamadeira dela e colocar ela pra dormir. Porque ela tava bem enjoadinha, chorando. E aí, eu dei a mamadeira. Ela já tá dormindo. E aqui o quarto tá bem fresquinho. É... Aí, eu acho que ela vai dormir bem aí. Mas, gente, ficou assim. Vou falar baixo. Não é de costume de eu falar baixo. Mas tem o que falar por conta de Alice que tá dormindo. E aí, ficou assim, ó. Trouxemos a cama pra cá. Se é o projeto, gostou. Que já tá indo pra ela. Por conta, como eu falei pra vocês. Essa parede ali do fundo leva sol o dia inteiro. É... A gente vai mudar a porta, né? Colocar ela pra abrir pra cá. O problema é tempo que a André não tem, gente. Pra fazer essa mudança, né? Porque tem que... Ó, esse El tá tentando falar alguma coisa. Não sei o que é. O que é que você quer? Ei, rapaz. O que é que você tem que... Não sei o que é que ele quer, não, uai. Esse é um gizinho. Ele conversando também, hein? Uai. É porque, como essa porta... O portal dela é abrindo pra cá. Pra André colocar ele abrindo pra cá. Tem que fazer os cortes e tudo, né? Pra encaixar esse... A dobradiça aqui, ó. Tá vendo? Aí tem que deixar tudo certinho pra poder encaixar. É... Aqui desse lado aqui. Mas, André vai fazer isso, né? Vou, daqui a pouquinho, passar um pano aqui na casa. Também organizar aquelas roupas. É... Finalizar as roupas aqui também da máquina. Que ainda faltam umas duas batidas. Pra poder finalizar tudo. Porque eu vou lavando e vai aparecendo nas roupas. E eu vou trazendo. Igual esses lençóis que estão aqui dentro. Eu já trouxe de lá do quarto de Gabriel. Então, acredito que eu hoje vou lavar a roupa. Até às 5 ou 6 horas da tarde. Mas é isso. Vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Vou almoçar agora. Pra daqui a pouco eu engatar já aqui, né? Nessa bagunça. Tentar organizar essa área aqui. E vou ver o que é que vai dar pra mim organizar nesse quartinho aqui. Que virou, gente. Um quartinho da bagunça mesmo. De ontem pra cá virou um quartinho da bagunça. Esse aqui, ó, gente. Que eu tô falando. Tá vendo? Esse tá bagunçado. Mas é isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.